O trem parte, e num canto da estação, seu João, de 94 anos, viaja, tocando piano. Ele vive assim com música, ele gosta muito de música, música é cultura, música é, como se diz, é arte, né? Entre uma abaldeação e outra, Dona Helena se diverte pedalando, enquanto escuta uma boa música. Já o seu Adhemar preferiu se arriscar nas aulas de salsa. É uma terapia, né? Esse projeto do metrô de São Paulo oferece atividades culturais gratuitas em três estações. Shows de contorcionismo, malabarismo de solo e espetáculos de circo. O maior desafio desses artistas é conseguir a atenção dos passageiros, sempre cheios de pressa. Oi, rapidinho. Mas quando essa banda sobe ao palco, é sucesso garantido. O grupo é formado por nove seguranças do metrô. Uma vez por mês, eles divertem o público com um repertório variado. Qualquer artista desconhecido pode se inscrever no projeto. O metrô não cobra nada pelo espaço, mas também não paga. Só que para ele, artista, vale muito a pena. Afinal, a plateia é composta por quatro milhões e meio de pessoas que passam pelas catracas todos os dias. A plateia é composta por quatro milhões e meio de pessoas. Oету não é composta por LORDS. Aplateia é composta por quatro milhões, porque a china é construído, e ainda não follow-se, mas несколько internações. O que é isso?